Oi, 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 oi Novinha do ABC, novinha do ABC Vou te comer, vou te comer Vou, 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 vou te comer Vícaro, 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 vícaro Novinha de diatema, novinha de diatema Vai, vai dar problema Vai, vai dar problema Sim, a dona descobri que tem outra em diatema Vai, vai dar problema Para de palhaçada, deixa de gracinha Cabidinha que manda e você é mulherzinha Para de palhaçada, deixa de gracinha Cabidinha que manda e você é mulherzinha Fica de quadro, fica de quadro, fica de quadro Vai caralho, novinha de diadema, novinha de diadema Vai, vai dar problema, vai, vai dar problema Assine a dona, descobri que tem outra em dia Oi, 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 oi Novinha do ABC, novinha do ABC Vou te comer, vou te comer Pode comer, pode comer Pode comer Como é que ela vem, ela vem, ela tá Merda pra doida Me filou pra te brilhar Lab combi... Lab combi a健ada Lab combi a健ada Obrigado.